Noite de quinta-feira e a nossa equipe de reportagem foi até o Feirão, um local onde que atrai milhares de pessoas para poder então saborear aqueles pastéis, também fazer as suas feiras, um local que já se tornou tradição aqui no município de Cacoal assim como a gente pode observar aqui ó, a banca ó, tem aqui ó, frutas da região que é manga, temos aqui a vagem Eu vou conversar aqui com o senhor Salvador Costa Lopes, não é parente do Valdeci Lopes, mas tem o sobrenome Lopes Salvador, beleza? Boa noite, tudo bom? E como é que é aqui o mercadão, digamos assim, que nós temos o nome de Cacoal, que é o Feirão do produtor? Proporcionando aí aos feirantes, né, aqui, caso o senhor que mora ali no Cinturão Verde E tem a oportunidade de estar aqui trabalhando com a sua banca Sim, nós estamos aqui trabalhando, né, e o Feirão agora vai passar por uma reforma, né Ficou aí esquecido o Feirão aqui, né, agora justamente ele vai fazer uma pintura no Feirão Veio o climatizador pra nós, com isso vai atrair muito o povo a vir de novo, né Porque devido a pandemia o pessoal deu uma afastada, né Agora o pessoal tá voltando outra vez, hoje já movimentou bem aqui o nosso Feirão Vai tirar aquele ferro velho dali que vai proporcionar estacionamento Tanto pros feirantes como pras pessoas que vêm comprar, né Ainda bem, a pessoa se vir pra trás não tem como encostar um carro, né Aqui ficou esquecido, mas agora graças a Deus, né, vai dar uma reestruturada em tudo aqui E vai melhorar o nosso dia a dia, né Vamos trazer as verduras fresquinhas, né, pra sempre estar vendendo aqui É melhor ir pra atender o povo de Cacoal E continuando aqui no Feirão do Produtor, vamos chegar aqui na barraca da dona Cláudia Ela é acriana e ela trouxe a cultura acriana aqui pra cidade de Cacoal Dona Cláudia, quer dizer então que a senhora saiu lá do norte, lá do estado do Acre Pra poder fazer baixaria aqui na cidade de Cacoal Isso, o povo fica me olhando aí, né, porque aqui vocês entendem baixaria por outra coisa, né Mas lá no Acre, baixaria é uma comida, um prato típico do Acre É um prato nordestino, né, que eu creio que os acreanos levaram pro Acre Colocaram, batizaram com esse nome Baixaria é um prato muito conhecido, né, todo mundo lá gosta de baixaria Kibe de arroz eu tô fazendo aqui também A baixaria é um prato à base de cuscuz, carne moída Ovo frito, lá no Acre eles têm incrementado isso, né E aqui eu tô ganhando minha vida com isso, né Eu vim pra cá por conta do tratamento de saúde do meu filho E não tenho emprego, não tenho como trabalhar, né E gosto de divulgar mesmo pra que as pessoas venham conhecer Tem muitos acrianos aqui em Cacoal, né Então quer dizer que a baixaria que nós estamos falando é um prato típico lá da região do Acre Muito, muito conhecido, é um prato muito, 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 muito conhecido E todos os lugares lá, todos os quiosques, eles servem a baixaria, né Que é esse prato